O Tribunal de Contas dos Municípios realizou entre os dias 27 de abril e 6 de junho encontros regionais em todo o Estado para qualificar os gestores públicos. Considerados um sucesso, os seminários reuniram mais de 2 mil prefeitos, vereadores, servidores e população em geral. Foram ministradas palestras sobre planejamento estratégico, lei orçamentária, contratação de pessoal, licitações e limpeza urbana, entre outros assuntos relacionados ao dia a dia das cidades. Estiveram presentes também o Ministério Público de Contas, a Associação Goiana dos Municípios, Federação Goiana dos Municípios e União dos Vereadores de Goiás. Os gestores públicos puderam tirar dúvidas sobre temas que interferem na qualidade dos serviços prestados pelas administrações. Os encontros regionais, realizados anualmente, são uma forma do Tribunal aproximar dos gestores e da sociedade, visando a melhoria na qualidade de vida da população. Foi altamente positivo, não só para o Tribunal de Contas, mas para os gestores, prefeitos e a comunidade de um modo geral. Eu tenho certeza absoluta que esses encontros serviram para aproximar cada vez mais o Tribunal de Contas do cidadão, fazendo com que as suas ações possam ser conhecidas de todos. E eu quero aproveitar também para agradecer a todos os prefeitos, aos gestores e principalmente aos prefeitos que sediaram, que nós tivemos uma acolhida muito respeitosa e muito exitosa. Isso foi bom porque demonstra o interesse que os prefeitos e os gestores têm pelas ações do Tribunal de Contas. Nesta edição deste ano, praticamente 2 mil gestores participaram dessas atividades. E isso foi uma forma do próprio Tribunal capacitar cada vez mais o gestor público, fazendo com que não só ele faça a coisa legal, mas principalmente o gestor público possa atender de forma efetiva a comunidade. Porque todos que estão ocupando cargos públicos, eletivos principalmente, o que a gente tem em mente é que eles querem o bem-estar da coletividade onde administra e governa. E o Tribunal de Contas quer, além de tudo isso que foi dito, é que o recurso público seja bem aplicado e aplicado de forma eficaz e ao tempo, atendendo aquilo que a comunidade espera de um bom gestor. Houve uma participação efetiva da sociedade. Isso é importante para o Tribunal também de estar próximo ao cidadão? Importantíssimo, na medida em que a própria sociedade conhece os instrumentos que ela tem de fiscalização, para poder fazer suas denúncias, fazer suas representações, fazer com que o Tribunal possa cada vez mais estar presente lá no município. Então, a sociedade, de um modo geral, participando, contando com a participação também de alguns juízes, promotores de justiça, os clubes de serviço, em todos que nós fizemos, estavam presentes. Então, isso demonstra que o Tribunal de Contas tem que levar as suas ações à comunidade, para que a comunidade conheça de bem de perto aquilo que é feito aqui, e como é que é fiscalizado uma conta, como é que essa conta é analisada aqui dentro, e, como eu disse, os instrumentos que o Tribunal tem para que o cidadão possa fazer as suas denúncias. O senhor sente que o gestor acaba pecando mais pela falta de conhecimento das leis, das normas, e o Tribunal está justamente para atendê-lo nesse sentido? Grande parte deles, sim. Tanto é que, no vídeo que nós gravamos, tem uma gestora que fala que tem um distanciamento muito grande entre a legislação e o gestor. Então, o Tribunal está entrando justamente para estreitar cada vez mais essa relação entre o gestor e a legislação, o caminho que ele tem que cumprir para contratar uma obra, para contratar um serviço, e também os índices que ele tem, que está constantemente cumprindo, que é índice de educação, índice de saúde e índice de pessoal. E não só também na aplicação desses índices, mas, principalmente, que esses índices sejam aplicados de forma eficiente. A norma do Tribunal é orientar primeiramente antes de punir? Uma das condutas que o Tribunal tem adotado é justamente isso, fazer um trabalho de prevenção, de orientação, sem, é lógico, abrir mão da sua missão constitucional, que é justamente de fiscalização, de controlar externamente as contas públicas. Então, nós temos que fazer um equilíbrio entre essas duas coisas. Orientar, prevenir, mas também naqueles casos específicos que tem que haver a punição, a fiscalização tem que ser enérgica, pode ter certeza absoluta que o Tribunal agirá dessa forma. É lógico, dando ao gestor todo o direito de defesa para que ele possa apresentar as suas justificativas dentro do Tribunal, e o Tribunal, dentro de uma análise, entender lá no final que aquilo ali houve algum ato de má gestão, pode ter certeza absoluta que o Tribunal irá, sem dúvida nenhuma, fazer a sua ação. Qual é a perspectiva do Tribunal? Continuar com esses encontros regionais, a partir do próximo semestre, também estar cada vez mais presente aos municípios? Olha, constantemente o Tribunal tem feito isso. No segundo semestre, nós devemos fazer de forma pontual. Nós estamos levantando aquela região que não teve tanta adesão, como a região norte, nordeste do Estado, foi prejudicada em razão da distância. Então, nós devemos pontualmente fazer, repetir esses encontros em alguma outra cidade, que, porventura, a gente entenderia que precisa ainda da presença do Tribunal. E sem dizer também das ações cotidianas que o Tribunal tem feito, nas suas fiscalizações, nas suas auditorias, e com relação à capacitação. Nós temos a Escola de Contas, que pode constantemente fazer capacitação, até no próprio município, como nós temos feito, já em alguns municípios que nos solicitaram. Então, o caminho que o Tribunal quer seguir é justamente esse, fazer um trabalho de aproximação cada vez maior com o gestor. O que o gestor público pode esperar do Tribunal de Contas dos Municípios? Olha, o Tribunal de Contas, como eu já disse, não canso de repetir, está aqui sempre de portas abertas para receber a todos, para ver as suas demandas. E nós precisamos, além de tudo isso, combater o desperdício, combater a corrupção, não permitir com que coisas escandalosas que vêm acontecendo, aí se repitam. Então, nós temos essa obrigação, o que é? Da formação aqui na base, no município, que as coisas acontecem, as pessoas vivem no município. Então, nós precisamos, o que é? Capacitar cada vez mais o gestor e orientá-lo, e também conscientizar-lhe de que ele tem, que além da sua própria atividade, tem que ser pautada pela probidade, ele também tem que escolher um bom secretariado, um pedido de pessoas, além da capacidade também, mas também bem intencionados, para evitar que desperdício aconteça e que dinheiro público saia jogado pelo ralo a qualquer jeito. Legenda Adriana Zanotto